Manda carovo Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está picada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai levou o doutor, a filha adoentada Não come, não estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, lhe liga alguém subida E o mal é da idade que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda carovo quando flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo O vestido bem sentado, não quer mais espetimão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está picada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai levou o doutor, a filha adoentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, lhe liga alguém subida E o mal é da idade que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti